Adoro te assistir, viu? Ai, que linda! Adoro! Quando eu não tô aqui, eu tô assistindo sempre que eu posso. Tá vendo que coisa linda, gente? Eu fico ligadinha no meu signo, sou Libra, sou Libriana, quero ver como é que vai tá hoje o meu signo. E a gente começa com o Ares, né, Niki? Vamos começar com a energia de Ares, previsão aí pra sete dias. Vamos ver, temos um set de espadas, arianos. Bom, fiquem atentos com gastos excessivos aí, ó, de dinheiro. Muito atentos, né? Não é um momento de conhecer um novo amor, essa semana pra vocês é uma semana desafiadora. Recomendo muito a meditação, que é o set de espadas, ela também é aquela carta da desconfiança. Então, às vezes a gente tá naquela energia pesada, desconfiando mesmo de tudo e de todos, e a gente acaba manifestando. Então, é importante ficar atento com essa energia. Na parte financeira, então? É, parte financeira, principalmente saúde e tudo. Cuidado com a vibração. É isso aí. Arianos aqui.